Meu nome é Daniela, tenho 19 anos, sou estudante da Casa Família Rural, estou no terceiro ano de formação. Eu conheci a Casa Família Rural através de amigos meus que eu estava estudando lá. No começo, minha mãe não aceitou muita ideia de eu estudar lá. Eu acho que ela não se adaptou muito com a ideia, mas depois, por ver que o povo já estava falando da casa, ela se acostumou bem. Me apoiou bastante minha família, acho que por ver os outros resultados de outros jovens dando certo, foi mais fácil ela aceitar as ideias. No primeiro ano eu ia fazer um projeto, só que depois eu desisti porque além do terreno ser pequeno, não estava conseguindo área para implantar. Agora estou em um modo produtivo maior de 10 hectares. Eu consegui arrendar terra, entre parceria e arrenda terra, 5 de mandioca, 3 de aipim e 2 de banana. Eu, minha mãe, meu pai e meus dois irmãos.